e Betão e da deputada Beatriz Serqueira declaram aberta a 17ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. O ofício do senhor Antônio Carlos da Silva, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus da Penha, encaminhando moção de apelo ao governador do Estado para que seja cumprido o reajuste do piso nacional do magistério no patamar de 33,23% aos professores mineiros. O ofício do senhor Rodrigo Maia de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Montes Claros, encaminhando moção de repúdio à resolução 4.256 de 2020, aprovada, resolução da Secretaria de Estado da Educação, aprovada por essa Câmara, por considerar que a referida norma viola o direito de acesso dos portadores do transtorno de aspecto autista à educação. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 402, de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre a inclusão de conteúdo que trata de direito do trabalho na grade curricular das escolas do Estado e das outras providências. Relator é o deputado Betão, a quem indago está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente. Com a palavra, deputado. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 402, barra 2019, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. De autoria do deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei, sob o comento, dispõe sobre a inclusão de conteúdo que trate de direito do trabalho na grade curricular das escolas do Estado e das outras providências. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição, Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para que seja emitido parecer quanto ao mérito nos termos do disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso VI do Regimento Interno. O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo promover conhecimento nas escolas estaduais de noções básicas sobre os direitos e garantias trabalhistas e previdenciárias que estão previstas em lei para beneficiar os trabalhadores brasileiros. Conforme o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, os tópicos da proposição já estão atendidos na Lei Estadual nº 15.476, de 12 de 4 de 2005, que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio. A norma em questão estabelece em seu artigo 1º e no inciso 1, a linha C, bem como no inciso 7º do seu artigo 2º, que as escolas de ensino fundamental e médio deverão abordar conteúdos e atividades relativas à cidadania com destaque para os temas direitos sociais e direitos do trabalhador. Ainda assim, a Comissão precedente defende que no tema direitos políticos sociais seja abordado o conteúdo referente aos direitos e garantias previdenciárias e inclui esse detalhamento no substitutivo que apresentou. A Comissão alega que os direitos previdenciários, embora não estejam diretamente arrolados entre aqueles constantes no capítulo 2 do título 2 da Constituição Federal, que trata dos direitos sociais, são abordados no título 8º, que trata da ordem social, razão pela qual deveriam ser considerados também direitos sociais, consoante o artigo 7º da Constituição da República. Não nos parece que a solução proposta pela Comissão precedente no substitutivo apresentado seja necessária. A lei vigente já abarca o projeto da proposição, sob comento em toda a sua extensão, que dessa forma deixa de cumprir os principais requisitos para que uma proposição se torne lei ao final de sua tramitação, a inovação do ordenamento jurídico. Além disso, a Lei Federal nº 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, de 20 de 12 de 1996, estabelece em seu artigo 26 que os currículos da educação básica devem ter uma base comum de âmbito nacional a ser complementada por uma parte diversificada em referência às peculiaridades regionais e locais, pelos sistemas e pelas unidades de ensino. Do exercício dessa flexibilidade é que haveria a possibilidade de suplementação dos currículos, desde que respeitado esse caráter regional ou local da temática ser abordada. O ensino de noções de direito de trabalho e de direito previdenciário, por consequente, não preencheria esse requisito de temática local ou regional, uma vez são campos do conhecimento jurídico, cujas normas e regras são comuns a todo território brasileiro. Em razão dos argumentos expedidos, entendemos que o projeto de estudo não atende aos requisitos de conveniência e oportunidade que ensejariam sua aprovação. Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 402, barra 2019. Obrigada, deputado. Parecer está em discussão. Não há oradores inscritos, encerro a discussão e cumprimento o que está conosco virtualmente também, além do deputado Sávio Souza Cruz, deputado Mauro Tramonte. Obrigada, deputado. Bom dia. Em votação, parecer. A deputada e os deputados que discordam do parecer apresentado, por favor, se manifestem pelo chat ou ao microfone. Não houve manifestação. Em contrário, o parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 2.935, de 2021, de autoria da deputada Laura Serrano, relatora e deputada Beatriz Serqueira, e solicito prazo regimental para emissão do parecer. Agora eu mudo de casa. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.388, de 2021, em torno único, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que dá a denominação à Escola Estadual de Ensino Médio, localizada na Fazenda Vereda Salobra, no município de São João da Ponte. A relatora da matéria, a deputada Beatriz Serqueira, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Lembrando que já foi publicado. No caso desse projeto, dessa fase, desse projeto, já foi publicado o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, o deputado Betão. Favorável. Como voto, o deputado Mauro Tramonte. Pela aprovação. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota favorável. Sávio continua comprando o coro? Aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de comissão. 12.384 de 2022, de autoria dos deputados Cássio Soares, Sávio Souza Cruz e professor Cleiton. Requer que seja realizada audiência pública para debater a atuação da atual gestão da CODENG, especialmente na descontinuidade da execução do projeto MG Grafeno, descartando imotivadamente cinco anos de trabalho e 30 milhões de reais de investimento público no desenvolvimento da tecnologia e do processo de produção a partir da esfoliação química da grafite. O rompimento unilateral do acordo de parceria firmado entre o CONDENG, o FMG e o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, causa inúmeros e vultosos prejuízos, não só ao erário, mas principalmente ao desenvolvimento científico e tecnológico de Minas Gerais, em evidente e proposital vantagem para outros estados da federação. Para tanto, requer sejam ouvidos os convidados listados em anexo. Marco Antônio Castelo Branco, ex-presidente da CODENG, Eduardo Sampaio, diretor de participações da CODENG, Sandra Regina Goulart, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Flávio Orlando Filho, coordenador do MG Grafeno, produção piloto da Universidade Federal de Minas Gerais, Luiz Gustavo de Oliveira Lopes, cansado, coordenador do MG Grafeno Caracterização, Gilberto Medeiros, diretor do CTIT, Jaime Arturo, presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Pesquisa, Adelina Pinheiro Santos, coordenação do MG Grafeno, Calcídia, aparecida da coordenação do MG Grafeno e Régia Guimarães, coordenadora de inovação do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear. Requerimento de comissão de autoria do deputado Betão requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação e à CEPLAG e à Secretaria de Estado da Fazenda e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, pedido de providências para que seja simplificado o sistema de prestação de contas dos agricultores familiares que fornecem alimentos por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar. De autoria do deputado Betão, requerimento de comissão requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Secretaria de Estado de Governo, pedido de providências para que sejam desenvolvidas ações que permitam a maior participação da população na tomada de decisões que envolvam assuntos relacionados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, buscando ampliar o número de representantes eleitos em espaços como o Conselho de Alimentação Escolar e o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, com CEA. De autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a EMATER e a Secretaria de Estado de Governo, pedido de providências para que sejam desenvolvidas ações que otimizem a logística durante os processos de entrega dos produtos oriundos da agricultura familiar às escolas estaduais, bem como a comunicação entre os gestores e os produtores familiares para a execução da compra de produtos fornecidos por eles. Requerimento de comissão de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Educação, a Secretaria de Estado de Governo e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para que avalie a possibilidade da realização de concurso público para a contratação de nutricionistas para atuarem no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Requerimento de autoria do deputado Betão, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, à Secretaria de Estado de Cultura. Vamos começar de novo, porque a Secretaria de Estado da Cultura não faz parte desse requerimento, eu que a coloquei aqui. Vamos de novo. Que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, ao Instituto Mineiro de Agropecuária, à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para que sejam elaborados projetos que forneçam assistência técnica aos pequenos agricultores da agricultura familiar, de modo que estes possam implementar o manejo agroecológico em suas propriedades, principalmente no que tange às atividades desenvolvidas pela EMATER. Requerimento de comissão de autoria do deputado Betão requer que seja encaminhado à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, EMATER, à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, ao Instituto Mineiro de Agropecuária e à Secretaria de Estado da Educação e à Secretaria de Planejamento e Gestão, pedido de providências para que sejam desenvolvidas ações que visem auxiliar os pequenos produtores da agricultura familiar nos processos de obtenção de documentação necessária para que possam comercializar seus produtos por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Requerimento de autoria do deputado Betão requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências, pedido de informações sobre as despesas realizadas com os recursos próprios do Estado e provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, na distribuição de kits de alimentação escolar aos alunos da Rede Estadual de Ensino em 2020 e 2021. Requerimento de comissão de autoria do deputado professor Cleiton, requerimento número 12.358, 2022, requer que seja realizada audiência pública para debater a importância da inserção da língua espanhola na grade curricular da Rede Estadual de Ensino. Requerimento de comissão 12.332, 2022, de autoria da deputada Andréia de Jesus, requer que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, pedido de informações acerca do quantitativo disponível de auxiliares de apoio ao educando que oferecem apoio à escola nos cuidados junto aos estudantes com deficiência por unidade escolar. Motivo desse pedido deve-se ao recebimento de denúncias pelo nosso gabinete de que a Prefeitura de Belo Horizonte vem negando o direito das crianças com deficientes a participarem da escola integrada por conta da ausência destes profissionais na rede municipal de ensino. São esses os requerimentos. Indago aos colegas se querem destacar algum requerimento ou se podemos fazer a votação em bloco. Não havendo destaque, faremos a votação em bloco. Os deputados e a deputada que discordam, por favor, se manifestem ao microfone ou pelo chat. Não houve manifestação em contrário. Os requerimentos foram aprovados. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Betão para a votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão número 12.383, barra 2022, da deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja realizada a audiência pública para rebater a importância dos especialistas para a educação básica, carreira e valorização no Estado. Requerimento de comissão número 12.304, barra 2022, da deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância do programa de pesquisa em democracia, controle governamental e enfrentamento da corrupção de iniciativa da Escola Legislativa e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com a Controladoria Regional da União de Minas Gerais e a Escola da Advocacia Geral da União, cujo objetivo geral é desenvolver a pesquisa científica para o aprimoramento da transparência, da fiscalização e da interação social na administração pública. Requer que seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei número 1477, barra 2015, que dispõe sobre a criação do programa de saúde na escola no âmbito da rede estadual de ensino do Estado e da outras providências. Pela ordem, presidente, um requerimento? Pois não. Oralmente. Não precisa de novo. É esse. É esse. Temos mais um requerimento aqui. Requerimento de comissão número 12.396, barra 2022, da deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja formulada manifestação de apoio aos profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de Viçosa pela greve deflagrada em função da ausência do pagamento do piso salarial profissional. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúte. Perfeitamente. Perfeitamente. Pergunto se algum deputado ou doutora deputada gostaria de destacar algum desses requerimentos. Não havendo manifestação, vamos colocar os requerimentos em bloco para votação. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo à presidência a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de depater a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, na Rede Municipal de Ensino de Lagoas Santa. Convido para... A gente tem algum participante virtual ou não? Não, não chegou ainda, Mari e Júlia, vem virtual, só que não entrou ainda. Não vem ninguém da câmara? A gente tem um adorado de partilho. A gente tem um adorado de partilho. A gente tem um adorado de partilho. E o Adriano, a pessoa do Fabiano, quer dizer, quer falar? Vou convidar para compor a mesa conosco. Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindhuti. Por favor, seja bem-vinda. Obrigada. O Daniel. Estou vendo, estou conferindo aqui os convidados e convidadas presentes. Marcele Amador Dias, diretora executiva da FIT. Bem-vinda também, Marcele. FIT. FIT. Convidar também o Diego Severino Rossi, assessor técnico do Jazz. Seja bem-vindo, Diego. Convidar a Lavina Rodrigues de Oliveira, vereadora, Câmara Municipal de Lagoa Santa, para compor a mesa conosco. Obrigada. Bem-vinda. Nós também convidamos o prefeito de Lagoa Santa, o Rogério César de Matos. Consulto se ele mandou algum representante. Não, não é? Convidamos também, estamos aguardando a presidenta do Conselho do Fundeb de Lagoa Santa, Maria José Mariano. Parece que vai participar conosco virtualmente. Deixa eu te complementar direito. Convidamos também a Adriana Paula Pereira, professora da Rede Municipal de Lagoa Santa, para estar conosco. Também aguardamos a chegada dela. Anila Alves, secretária municipal de Lagoa Santa. Consulto se mandou algum representante para estar conosco. Acho que não. Não, não é? Então, são esses os nossos convidados. Conosco, algumas professoras da Rede Municipal. Consulto se alguma professora, servidora da Rede Municipal, quer compor a mesa conosco. Bom dia. Bom dia, querido. Fabiano. Ô, Fabiano. O Adriano. O Adriano. O Adriano, que é assessor do vereador Fabiano, está aqui conosco. Agradeço a presença. Quando quiser fazer uso da palavra, também esteja à vontade. E pergunto se alguém da categoria que está aqui conosco quer compor a mesa, trazendo também a fala e a discussão aqui da Rede Municipal. Vamos acompanhar daí mesmo. Está bem. Então, vamos iniciar as nossas discussões. Esse requerimento, deputado Betão, foi aprovado aqui na nossa comissão e é um dos nossos esforços de acompanhar a luta em redes municipais em relação ao piso salarial, no caso do rateio dos recursos do Fundeb. 2021, nós fomos muito demandados exatamente porque muitas administrações ou tinham recursos que deveriam ter sido rateados, ou não tinham transparência na utilização desses recursos, o que fez a categoria e a sociedade se mobilizarem muito para saber qual era a destinação dos recursos do Fundeb, que deveriam ter sido investidos ao longo do ano em remuneração, em valorização da carreira, e não foi. Então, vários requerimentos de realização de audiência, de cobrança de informações, de prestação de informações foram aprovados aqui pela comissão. E Lagoa Santa, através do Sindhute da categoria, a categoria e o Sindhute procuraram a comissão de educação e apresentamos esse requerimento. Eu tive a oportunidade também de participar de uma audiência pública promovida pela vereadora Lavina, lá em Lagoa Santa, onde várias questões foram abordadas, foram relatados vários problemas, perseguições aos servidores municipais. Então, nada mais justo do que trazermos para a comissão de educação esse importante debate para que nós possamos, no âmbito aqui da comissão, ver como é que a gente se soma a essa luta tão importante da categoria. Então, agradecer primeiro à comissão, os colegas da comissão por terem aprovado o requerimento, e agradecer à categoria e ao Sindhute pela confiança na comissão de educação para que nós pudéssemos travar esse debate aqui. Nós vamos iniciar com os nossos convidados, mas me permita, antes, também deixar uma palavra de apoio aos servidores municipais de Viçosa, que estão em greve, nós acabamos de aprovar uma moção de apoio à categoria, à luta, assim como outras redes municipais têm feito a luta, pelo piso salarial, pela recomposição dos salários, através do reajuste de 33%, que é o que é devido pela atualização do piso salarial da educação para 2022. Então, quero deixar aí meu abraço de luta, minha solidariedade, meu apoio aos servidores da rede municipal de Viçosa, que estão em luta e em greve, nesse momento, com manifestações, com lutas diárias, cobrando da administração municipal as questões relacionadas ao piso salarial da educação. Quero passar as considerações, então, para a vereadora, vereadora que é presidenta, não é lá vinda da Comissão de Educação, da Câmara Municipal? Então, é um prazer também interagirmos com comissões de educação. Então, seja muito bem-vinda, te passo a palavra para que você traga suas considerações ao debate. Bom dia a todos e a todas, os que estão aqui presentes, em nome de toda a mesa, cumprimento a deputada estadual Beatriz Serqueira, às pessoas que estão presentes, aos demais deputados que nos acompanham pelas redes sociais e ao público que nos acompanha também pelas redes sociais. Faço aqui meu cumprimento a todos os servidores do município de Lagoa Santa, dos profissionais da educação que estão à frente do movimento, e dos profissionais da educação que, por algum motivo ou outro, não puderam participar aqui neste momento. E a gente sabe das dificuldades dos servidores que estão trabalhando. Haja vista que quem já participou já levou corte, ninguém estaria aqui se disponibilizando para poder participar. Então, acredito que aqui poderia estar muito mais cheio de servidores participando e dando a sua contribuição num momento tão importante para nós. Agradeço a deputada estadual Beatriz Serqueira pela oportunidade de trazer esse assunto tão relevante para nós da categoria da educação. Eu sou professora efetiva da rede desde 2000, tenho dois cargos efetivos, um de primeiro ao quinto e um de sexto ao nono, em duas escolas grandes da rede municipal. Já fui diretora de duas escolas da rede e participei de vários movimentos de luta da classe. E sempre a gente tem que agradecer o respaldo do Sindhute, que nos fortalece dentro do município, para que a gente realmente possa lutar pelos nossos direitos. Lagoa Santa, tradicionalmente, a gente tem um problema, uma dificuldade de organização de classe, devido às próprias pressões via executivo. Então, é mais complicado para o servidor se organizar. Então, nós já tivemos algumas tentativas com a CELARGO. Depois, nós tivemos... O próprio Sindhute nos ajudou em 2014, 2016. Nós tivemos um movimento de 11 dias de paralisação, já lutando por algumas pautas que já estão elencadas e que foram encaminhadas via a comissão para a presidente da Comissão de Educação, Beatriz Serqueira. E, dentre eles, é o piso. O piso, antes do piso, há 11.738, que trata de um terço da carga horária de planejamento dos servidores, que é um dos sonhos da categoria dos profissionais. Então, a gente fica lá. É uma dedicação exclusiva no planejamento. E essa lei, desde 2008 até hoje, o município não cumpre. Todas as vezes que o município foi abordado, a justificativa é que, assim que o município implementasse essa legislação, o município quebraria, citando exemplos de outros municípios que assim o fizeram e que tiveram problemas com a folha de pagamento. Essa sempre foi uma das justificativas do Executivo de Lagoa Santa, que o impacto seria alto para a folha de pagamento e, por esse motivo, não seria cumprido. No dia, eu encaminhei um ofício, assim que a lei foi votada, que foi feita a portaria, no final de 2020, 21, eu encaminhei um ofício, 85, para a Prefeitura, para o Executivo, solicitando que o prefeito municipal nos desse um respaldo, porque, até então, a gente não tinha recebido na Câmara Municipal nenhum encaminhamento para a implementação da Lei do Piso. E aí nós recebemos, no dia 21 de março de 2021, o ofício 97 de 2022, do jurídico, entregue presencialmente na reunião com os vereadores e vereadoras, às 14 horas, no plenário da Câmara, em que o prefeito entrega um parecer jurídico alegando que não poderia fazer o pagamento do Piso, a implementação da 11.738, porque ele não tinha respaldo legal, que o município já estava se organizando para poder fazer esse pagamento, mas, diante do cenário estadual e a nível federal, que ele não tinha o respaldo legal. Nós temos que frisar isso muito bem, porque o município não alega que não tem recurso. Em momento nenhum dos pareceres que foram entregues para nós, vereadores, na Câmara, o município alega que ele não tem recurso. Ele, sim, alega que ele não tem legislação para poder conseguir cumprir a Lei do Piso. Então, neste momento, já estava deflagrando o movimento de greve, e vou deixar para uma série falar mais da questão do movimento, e reforçar que a Comissão da Educação na Câmara está à disposição para receber, desde quando o movimento, as professoras nos acionaram, e cobraram, e solicitaram apoio, nós estamos à disposição, até porque a gente acredita, eu acredito na educação, é a forma de transformar, não tem como a gente fazer a mudança no nosso município, no nosso estado, se não for através da educação, e no Brasil, é a nossa única ferramenta, e que essa educação tem que acontecer em rede, onde todas as secretarias devem estar envolvidas. Então, não é só a secretária de Educação que tem que estar elencada na questão da categoria, porque, quando o aluno está dentro da sala de aula e se a saúde não estiver funcionando bem, se a gente precisar de um levantamento, de um laudo, para que o professor dentro da sala cumpra as funções dele e que o aluno tenha os direitos dele respeitados, se a gente não tiver lá um psicólogo, um nutricionista, um assistente social, nós, profissionais da educação, não conseguimos cumprir os nossos deveres enquanto profissional da educação. Então, a gente sempre pensa nesse sentido de envolver toda a rede. E nós temos um agravante no município de Lagoa Santa, que, em 2014, foi votado o plano decenal do município da educação e vai vencer agora em 2015. E uma dessas metas é que nós tivéssemos o plano do magistério separado dos demais servidores. Então, a gente não consegue avançar com as nossas pautas do magistério, porque ainda o nosso plano de carreira é único. O nosso plano de carreira engloba os servidores da saúde, da gestão, da fazenda, e aí a gente não consegue vislumbrar os nossos recursos da educação implementados, igual tem que ter. Então, haja vista 11.738 não ser implementada até agora. E questões simples. Há anos a gente vem lutando pelo vale-transporte, e o município fala que tem recurso para pagar para a educação e não tem recurso para pagar para os demais servidores. Então, até então, a gente não vai poder pagar. E agora, em março, em maio, nós recebemos um projeto de lei implementando o vale-transporte para o município, onde não vislumbrava todos os servidores. Então, se a gente for falar aqui, pincelar todos os pontos do nosso plano de carreira, especialmente o agravo de não ter o plano do magistério separado dos demais planos, para que a gente possa sentar, dialogar com a categoria, vai ficar aqui muito tempo, acho que vou deixar o espaço para os demais. Mas reforçar e fazer a minha nota de repúdio contra a questão da sindicância aberta para os profissionais que estão na frente deste movimento, vejo como uma ação precipitada, uma ação injusta, porque a gente retira aí do servidor o direito dele de se mobilizar, de reunir com a categoria, de conversar com o grupo que ele, assim, o reconhece, principalmente quando o município não reconhece o Sindiúte como o sindicato representante da categoria. Então, há anos nós temos essa dificuldade em que um outro sindicato, o Sinorte, se estabelece como o sindicato representante da categoria, e este não é o desejo dos servidores da educação. Então, eu vejo isso como um agravo muito sério para este movimento. Agradeço. Acho que é só. Davina, nós que agradecemos, não só a sua presença conosco aqui na comissão, mas toda a luta e representatividade. Eu quero registrar e convidar para compor a mesa conosco a vereadora Sabrina Ribeiro dos Santos, da Câmara Municipal de Lagoas Santa. Seja bem-vinda. Componha a mesa conosco. Será uma honra e um prazer. É conosco também, compondo a mesa, só que de forma virtual, a presidenta do Conselho do Confundeb de Lagoas Santa, Maria José Mariano, a quem também cumprimento. Ela está conosco virtualmente. Bom dia, Maria José. Daqui a pouquinho eu te passo a palavra. Nós vamos ouvir agora Marcele Amador Dias, que é a diretora executiva da FIT, aqui conosco também na audiência. Marcele, seja bem-vinda. Com você a palavra, para trazer as suas considerações. Mas antes, Marcele, me permita, o professor Fabiano Moreira, vereador, mandou também uma justificativa, nos cumprimentando, parabenizando pela iniciativa da audiência, agradecer pelo convite, justificando a ausência, em função de que ele teve conhecimento, o convite só chegou a ele ontem, impossibilitando a presença dele, em razão de outra agenda, no mesmo horário, que ele não conseguiu cancelar. Mesmo assim, me faço representar, nesta ocasião, pelo meu assessor, o senhor Adriano Viana, que já registramos aqui a presença, está conosco aqui no auditório José de Alencar. Segundo o vereador ainda, Fabiano, aproveito também a oportunidade para reforçar, junto a todos os profissionais da educação de Lagoa Santa, meu irrestrito compromisso com a categoria, já comprovado em diversos outros momentos de embates com a administração municipal. Então, agradeço ao Adriano por estar aqui conosco, representando o vereador professor Fabiano Moreira. Marcele, com a palavra, para trazer suas considerações ao debate. Bom dia a todos, a todas. Eu queria cumprimentar, em nome de toda a mesa, dos deputados, a Beatriz Serqueira, nossa querida deputada, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Queria cumprimentar também a Denise Romano, nossa companheira de luta, coordenadora-geral do Sindhute. Cumprimentar a comissão aqui presente. E, em nome da comissão, saudar a todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação do município de Lagoa Santa. Cumprimentar também, em nome da Lavínia, nossa querida companheira, que tem se somado à nossa luta, os demais vereadores, o Fabiano, que está sendo representado pelo Adriano, a Sargento Sabrina, que estão aqui presentes nesse momento tão importante. Agradecer. Eu tenho muito a agradecer, sabe, deputada Beatriz, porque esse momento é extremamente importante. Esse momento, essa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação, é de suma importância para que as vozes, para que a luta, que o sofrimento dos trabalhadores e trabalhadoras em educação de Lagoa Santa, do município, sejam ouvidas. Além do sentimento de agradecimento por todos aqui presentes, somando à nossa luta, o meu sentimento aqui hoje é um sentimento de indignação. O que nos traz aqui hoje é uma indignação com relação ao desrespeito no tratamento dessas pessoas. Primeiro, na negação do diálogo. Educação, gente, educação. A base da educação é a comunicação. A base da comunicação é o diálogo. Ter um governo municipal que se nega a dialogar com a categoria da educação é um absurdo. Por isso a minha indignação. Indignação também com o comportamento e as reações, além de não negociar, esse governo persegue de maneira injusta esses trabalhadores e trabalhadoras. E aí, se me permitem, deputada, professora de história, eu sou Marcela Amador, sou professora de história, estou diretora da FIT, que é a Federação Interestadual da Educação, só queria fazer um levantamento rápido do histórico. Professora de história tem essas coisas. Então, vamos lá. Tânia, que está aqui no Me Deixa Mentir, se aproximou de mim. A gente começou a dialogar, lembrando que a subsédia está desativada lá em Lagoa Santa, e aí os questionamentos sobre como essa representatividade poderia acontecer lá. E aí fizemos reuniões e foi criada essa comissão. Uma comissão de representantes, de trabalhadores e trabalhadoras da educação no município. E assim outras reuniões. E aí a gente foi entrando em contato, a Denise, a gente foi percebendo que a coisa lá era bem complicada. Começando por esse discurso do Fundeb. Foi dado aquilo que a gente chama de rateio, mas lá não recebeu esse nome, de uma forma que a gente não conseguiu entender até hoje. E quando questionamos, não tivemos resposta. E aí foi aumentando o abismo. Bem, nós fizemos assembleias, movimentos, e antes mesmo que uma greve fosse deflagrada, o prefeito entrou na justiça contra o movimento. e, assim, esperançosos de uma audiência de conciliação que se daria, o desembargador foi favorável a uma reunião. Uma reunião, a meu ver, de negociação, ou de início de uma negociação. O prefeito não reconhece, a prefeitura, a Secretaria de Educação, não reconhece a legitimidade do Sindhute. Eu estive presente na Secretaria de Educação entregando toda a documentação necessária. Nós estivemos num ato público, na Lavínia, entregando, porque, além das filiações que já existem há mais tempo, nós entregamos mais de 200 filiações. Além das de 2016, nós entregamos mais de 200 filiações lá na Secretaria. Inclusive, nesse dia, um leve, só um exemplo para vocês entenderem como fomos tratados, nós esperamos mais de 45 minutos para alguém protocolar o recebimento. A gente não estava nem pedindo uma reunião, queríamos, mas não era o caso, a gente só queria entregar a documentação. e aí a Lavínia ajudou. Isso aí, gente, é porque tem pessoas assistindo, tem deputados que não sabem do histórico. Nós pegamos ali a subsecretária, meio que de surpresa, e ela recebeu essa documentação. Bem, fizemos outras assembleias, a situação era de indignação, e tivemos, então, a mesa de negociação. Não, não foi uma mesa de negociação. Tivemos o início de conversa com o prefeito. O prefeito nos ouviu, nós fizemos todos os apontamentos, falamos da questão do Fundeb, pedimos que não fosse cortado o ponto dos trabalhadores e trabalhadoras durante esse processo de movimento, pedimos a implementação do piso salarial, já que foi colocado que tinha o dinheiro, tinha o recurso, mas não tinha uma legislação que permitisse. Pedimos a regulamentação de um terço de jornada, realização de concurso público, pedimos principalmente, o companheiro Anderson está aqui, que não me deixa mentir, o início de um processo de negociação. Pedimos a minuta sobre o plano de carreira, ter acesso à minuta, e pedimos essas explicações sobre o rateio do Fundeb. Tudo isso foi pedido nessa reunião. O prefeito nos ouviu e, no final, ele disse da seguinte forma, eu vou me ater àquilo que o desembargador exigiu, que era ouvir vocês. Confesso que, nesse momento, eu fiquei um pouquinho mais indignada, porque, se fosse para ouvir, a gente tinha mandado um áudio, a gente queria começar a conversar, começar a negociação. E, assim, a gente conseguiu estender um pouco um prazo para que a gente pudesse ter uma resposta. E aí eu perguntei ao prefeito, prefeito, o senhor está com toda a documentação que nós entregamos sobre a legalidade do Sindhute? pelo olhar, a gente sabe que, muitas vezes, não precisa ser dita as coisas. Pelo olhar, a gente percebeu que ele não sabia nem do que eu estava falando. E aí a Denise Romano me informou que toda a documentação foi devolvida ao Sindhute. Foi devolvida. E aí negociamos ali, então, que a gente reencaminharia para o gabinete do prefeito toda a documentação e daríamos o prazo até o dia 6 de maio para que a gente tivesse uma resposta, para começar essa negociação. E aí nós tivemos uma resposta. A gente teve o corte do ponto das trabalhadoras e dos trabalhadores. Lembrando, gente, que vale lembrar exatamente, não só isso, mas vale lembrar que, quando a gente fala de corte de ponto, a gente está falando de uma classe que já tem um salário muito pequeno e nós estamos vivenciando um momento de carestia impressionante nas nossas vidas. Então, qualquer dinheiro que sai do nosso orçamento é menos comida no nosso prato, para os nossos familiares. Não só isso, não foi só o corte de ponto. Além dessa resposta do prefeito, do governo, municipal de Lagoa Santa, começou um processo de sindicância contra uma comissão que foi formada para defender os trabalhadores e trabalhadoras da educação em Lagoa Santa. Foi essa a resposta que obtivemos. E é essa a resposta que está aí desde então. Então, eu estive visitando a escola, sabe, deputado? E o que eu percebi? Qual era o sentimento? Além de tudo isso, o histórico, como diz a Lavínia, se a gente fosse falar de todos... Eu estou rindo, mas eu estou rindo de nervosa. Se a gente fosse falar de todos os problemas existentes, a gente ficaria aqui, talvez, uns dois dias seguidos. Mas eu fiz um histórico breve. O que eu senti nas escolas? Primeiro, medo. Porque esse processo de perseguição gera um sentimento nos trabalhadores e nas trabalhadoras de que eles não têm o direito de lutar, de que eles não podem questionar os seus direitos. Então, o que eu senti, para quem não sabe, quando a gente visita a escola, geralmente a gente visita a escola na aula do recreio, é o tempo que a gente tem. E ali entra um café, um lanche, uma comida, aquela coisa, a gente vai tentando conversar com as pessoas. E, como eu disse anteriormente, os olhares dizem muito. Então, o que eu senti naquela energia era de medo, principalmente das pessoas contratadas, porque elas têm medo de participar de qualquer movimento ou de sequer dizer alguma coisa. Outra coisa foi o sentimento que eles estão de exaustão, porque, para além de tudo isso, o salário que não é digno é Lagoa Santa tem um dos melhores idebes e agora está chegando em um dos piores salários. Além da defasagem salarial, da falta de negociação, da perseguição, do medo, de tudo isso, as pessoas lá estão sofrendo com a exaustão de trabalho. Um aumento de trabalho desnecessário, aquilo que a gente chama de burocracia. Papéis que precisam ser feitos, relatórios desnecessários. Então, isso também é muito sério e muita indignação daqueles que conseguiram falar. Tive também no pessoal que trabalha lá na cantina e eles também fizeram as suas pontuações. Também do mesmo jeito. Todo mundo na escola é trabalhador da educação, faz parte desse quadro. E eles também sofrem da mesma forma. então, caminhando para o encerramento da minha fala, quando a gente começou os movimentos de greve, de redução de carga horária, as plenárias, as audiências, a audiência foi muito positiva também, as assembleias, foi um momento, não é, Lavine, que está aqui do meu lado, que esteve presente, agradeço a você por ter possibilitado o acesso da sua Câmara. A gente ia fazer uma assembleia numa escola, proibiram a gente de fazer nessa escola e aí a gente pôde fazer lá dentro da Câmara. Então, agradecer aos vereadores, às vereadoras. E, nesse momento, quando esse movimento crescia em Lagoa Santa, ao passo que a gente está sofrendo muito com tudo isso, existe também esse sentimento de que bom que a categoria está acesa, que bom que a categoria está se percebendo, que bom que estamos aqui unidos. E aí aconteceu um momento muito especial, foi quando a categoria abraçou, abraçou a comissão. Isso foi, de fato, emocionante. Então, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer esse momento, dizer que a luta é necessária, que é bonita, mas, principalmente, pontuar que estamos aqui devido à nossa indignação. Muito obrigada, deputada, Beatriz, por essa oportunidade, obrigada a todos, um bom dia a todos e todas. Nós que agradecemos, Marcelo, pela presença e por toda a luta feita. Vamos passar agora as considerações para o Diego Severino, que é assessor técnico do Diese, da subsessão do Sindhute Minas Gerais. Diego, mais uma vez, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco com a palavra para as suas considerações. Bom dia. Bom dia a todos. Eu que agradeço, novamente, o convite, deputada, para estar participando aqui dessa audiência pública. Agradecer também a presença da Denise, da Marcele, das vereadoras Lavine, Sabrina, do representante do vereador Fabiano, e da Maria José Mariana, presidente do Conselho do Conselho do Conselho do Fundeb. Bom, eu também estava presente nessa reunião que a Marcele citou e foi uma coisa bastante constrangedora, porque a gente falava, apontava algumas questões e o prefeito só escutava e se limitava a falar que eu não posso, literalmente, que só faltou falar assim, eu não posso me comprometer com nada e eu não vou falar nada. foi exatamente isso que ele fez. Mas, enfim, a gente tem aqui para também poder estar mostrando um pouco da realidade da prefeitura, porque, como foi citado aqui, a prefeitura sempre alega que tem dinheiro para a educação, mas sempre arruma uma desculpa para não utilizar todo o recurso da educação dentro do próprio município. Pode colocar isso. Pode passar. passar, por favor. Então, aqui, para início de conversa, a gente gosta sempre de estar mostrando um pouquinho da questão de transparência das informações. Esse aí é um... é do Tribunal de Contas, do Sistema SICOM, onde todas as prefeituras são obrigadas a encaminhar até um mês depois do encerramento do mês as informações relativas ao orçamento do município, que são bem detalhadas. A gente pode ver estar junto também da Câmara Municipal, mas as três últimas ali, que é o mês de janeiro, fevereiro e março, todas elas foram encaminhadas só no final de abril. Ou seja, durante quatro meses, um sistema com informações detalhadas das informações municipais não foram enviadas, ou seja, não estavam disponíveis para o público, o cidadão, poder estar conferindo a execução orçamentária da prefeitura. espero que isso não se repita e continue encaminhando dentro do prazo a partir de agora. Pode passar, por favor? E aqui também a gente vai consultar o portal da transparência da prefeitura para mostrar como estava. Isso foi informação de ontem e significa o quê? Que, quando a gente foi lá pesquisar as despesas por fonte de recurso, eu coloquei, saí para o meu horário de almoço, duas horas depois continuava nesse formato, só fazendo o download da informação e nada de aparecer. Ou seja, onde poderia ter informação mais atualizada pela lei de acesso à informação, as informações no portal de transparência têm que ter pelo menos em tempo real. O que a gente fala em tempo real é um dia de defasagem. A gente não consegue atualizar essas informações. Pode passar, por favor? Agora, a gente entrando um pouco na situação da prefeitura, para vocês terem ideia, que a prefeitura, em relação ao limite de despesas com o pessoal, ela está bem, ela está em uma situação muito confortável, porque ela terminou o ano passado com 37,53, sendo que o limite prudencial é de 51,3, o máximo de 54, então ela estava bastante distante. Na LOA, para esse ano, ela informa que a intenção dela é fechar o ano com 36,48, e o resultado do primeiro trimestre, de janeiro até março desse ano, está em 35,85%, ou seja, em relação à despesa com o pessoal, é um município que não tem nenhum problema, então a questão de não conceder reajuste, colocando a desculpa na lei de responsabilidade fiscal, para Lagoa Santa isso não existe. Pode passar, por favor? Aqui também é bom a gente estar falando um pouco das receitas do município. Eu peguei as três principais receitas em relação à receita corrente líquida. Por que a receita corrente líquida? Porque é basicamente a receita que pode ser utilizada dentro do município, sem as deduções. E a prefeitura, na Loa, essas três receitas, elas representam quase 50% do total da arrecadação dessa receita corrente líquida. Então, a gente vê que a prefeitura estimou a arrecadação de crescimento pequeno de FPM, da ICMS queda de quase 9%, e das recursos do Fundeb, a estimativa foi na queda de 4,3%. Só que, quando a gente olha o resultado desse primeiro trimestre, a gente vê que todas elas cresceram ou quase 20% ou mais. A gente pega o FPM, 25%, o ICMS, 18%, o Fundeb, 19%. Ou seja, aqui a gente já tem uma ideia de que, pelo menos do lado da receita, a prefeitura fez uma previsão extremamente conservadora. o porquê que prefeituras fazem isso. Porque, primeiro, como o orçamento é equilibrado, o valor que você estimar a receita, você vai ter que gerar a despesa para fazer um orçamento equilibrado. Mas, quando você reduz, aí você olha e diz, eu pretendo gastar tanto, então, essa que vai ser a minha receita. Então, eu vou estimar a receita nesse sentido para não comprometer o meu orçamento, o meu orçamento não ser deficitário ou superavitário e tudo mais, que isso dificulta qualquer tipo de negociação. Então, só de olhar por aí, a gente vê que a forma, a metodologia utilizada pela prefeitura para estimar as receitas não condiz com tanto quanto a realidade, porque a gente está vivendo num período em que a arrecadação, principalmente do ICMS, que está exorbitante por conta principalmente dos preços dos combustíveis, que é uma das principais fontes de arrecadação do ICMS em Minas Gerais, junto com a energia elétrica, que também está cara, e com a arrecadação relativa ao comércio. A gente tem visto que com a abertura das atividades econômicas o comércio também tem aumentado a sua atividade, isso tem um desempenho positivo no PIB mineiro. Então, ou seja, a arrecadação dessa parte que esses três ICMS, energia elétrica e comércio representam 63% da arrecadação total do ICMS em Minas Gerais. Ou seja, fazendo uma pequena análise do comportamento dessas receitas e vendo um pouco a questão do cenário nacional, era previsível que a arrecadação esse ano aumentaria e vai aumentar. E é importante que vocês, lembre-se disso, que daqui a pouco vai ser interessante a gente voltar aqui. Pode passar, por favor. e aqui a gente está vendo essa tabelinha aí que é como a prefeitura estimou a despesa com o pessoal especificamente, isso aqui é da educação. Então, como é que seria? Comparando com o resultado de 2021, por exemplo, o vencimento, o aumento na receita com o vencimento da educação, aqui, quando estou falando o orçamento da educação, engloba todos os servidores que estão trabalhando na educação. Todo mundo, nas escolas, na Secretaria Municipal de Educação, em tudo, tem alguma relação que está lotada na Secretaria de Educação. É a previsão. Então, mesmo com uma previsão de queda conservadora na receita, ela estimou pelo menos um aumento só dos vencimentos desse pessoal de 20%. a prefeitura estava com a expectativa de dar um reajuste considerável, a não ser que... E outra coisa que eu queria fazer um detalhe, lá em Lagoa Santo não existe nenhum servidor na educação que é temporário, contrato temporário? Existe? Pois é, que é o que é impressionante aqui, porque existe uma rubrica específica contratação temporária por tempo determinado que é onde tem que ser registrado as despesas com esses servidores. E no orçamento da prefeitura não existe. Pois é, então, o que a gente está vendo aqui é que a prefeitura de Lagoa Santa fez um orçamento com a não existência desses servidores, colocando todos eles como se eles fossem servidores efetivos. ou não tem, ou não estava previsto um reajuste para esse ano, ou esse aumento é devido à contratação temporária que está omitida no orçamento da prefeitura. Está omitida, porque tem essa rubrica específica e não consta isso no orçamento da prefeitura. Mas, de toda forma, a gente tem essa expectativa de aumento nas despesas com o pessoal em média, considerando as demais despesas, que são as obrigações patronais, de 20,7% na média. Pode passar, por favor. E aí, só para vocês terem uma ideia, naquela última linha ali no item 8, quando a gente coloca lá 16,41 em 2021 e 15,24, esse é o percentual da despesa com educação no comparativo com a despesa com o pessoal total. Então, ou seja, daqueles 37%, previstos, 15% é da educação. Isso significa o quê? Significa que a cada 1% de reajuste no total da despesa com o pessoal da educação, que o limite total da despesa com o pessoal vai aumentar em cerca de 0,15%. Ou seja, se for concedido um reajuste de 33,24% para todo mundo que está na educação, isso representaria um aumento no limite da despesa de pessoal de 5,07%. Ou seja, a prefeitura sairia da situação de 37% e iria para 42%, ainda muito distante do limite da despesa prudencial. Ou seja, mesmo concedendo o reajuste, isso não afetaria em nada a prefeitura na questão do limite de responsabilidade fiscal. Isso, segundo a própria prefeitura, com as informações que ela informou que a prevê gastar com a educação no ano. Pode passar, por favor? E aqui a gente começa a questão de tentar identificar como é a aplicação dos recursos no município. Essa tabela, esse quadro, na verdade, ele mostra que teve despesas em 2021 e 2022 que estão registradas de forma errada pela prefeitura. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando você vê ali, pessoal de cargo efetivo vinculado ao INSS é certo Fundeb. A prefeitura registrou, classificou a despesa, é certo Fundeb, ou seja, não pode ser pago com Fundeb, que é a classificação do próprio Tribunal de Contas. ela classificou isso como fonte 118, que é a fonte do Fundeb da parte referente aos 70%, sendo que, na verdade, essa despesa tinha que ser classificada na fonte 101, que é o quê? Que é os investimentos na educação dos 25%, exceto o Fundeb. Só que, em 2021, esses valores foram pequenos em relação ao total do orçamento. Mas, quando a gente pega esse primeiro trimestre de 2022, você pega ali, você tem um pouco mais de 11 milhões de reais de despesas que não são consideradas Fundeb, registradas como Fundeb. Então, o que significa? Isso não significa que esse recurso, que já foi gasto, já foi pago, ele vai ser computado dentro dos 25%. Só que a grande maioria ali está na parte para calcular o mínimo de 70%, como você tem ali o primeiro valor de 9 milhões de reais, pessoal do cargo efetivo vinculado ao INSS, exceto o Fundeb. Então, essa despesa aí, a prefeitura registrou nos seus demonstrativos como dentro dos 70%. Então, ou seja, ela vai apresentar os relatórios no final do mês agora, de maio, com esse valor embutido, e vai estar um percentual elevado, provavelmente acima de 70%. É aí que eu quero chegar num ponto interessante. Pode passar, por favor? Então, o que acontece? Aqui, primeiro, a gente vai falar a situação que foi ano passado e esse ano, e a previsão para esse ano, de que a prefeitura realmente, ano passado, mesmo com aquelas divergências, eu retirando aqueles valores que não eram Fundeb, ainda assim aplicou um percentual acima de 70%. Mas como ela chegou nesse 70%, que aí a gente não foi uma coisa errada, por quê? Porque a receita total do Fundeb está 47, certo? Só que, desses 47, 3 milhões de reais se referem a receitas, recursos que foram utilizados em 2019 e 2020 de outras fontes de receita para o pagamento do Fundeb devido à questão que aconteceu em 2018. E o Tribunal de Contas permitiu que isso acontecesse. Porque, se você não considerar isso, o percentual seria abaixo de 70%. Então, como a base de comparação diminuiu, você aumenta o resultado. Mas isso não foi uma coisa errada, que é uma coisa permitida pelo Tribunal de Contas. Por isso que, em 2022, a previsão é ficar bem no limite de gastar 70% mesmo, com o mínimo de 70% com o pessoal. Mas, quando a gente chega para o primeiro trimestre, pode passar, por favor, e fazendo as readequações, tirando aqueles 9 milhões, aqueles 11 milhões que a prefeitura falou que era recurso, classificou como não receita, que não pode ser para o recurso Fundeb, mas classificou como Fundeb, e realocando tudo isso, o percentual aplicado nesse primeiro trimestre com o mínimo de 70% está em 5,41%. A prefeitura tinha que ter investido 10 milhões e 300, mas, na verdade, com a fonte 118, exclusiva, com a classificação correta, investiu 800 mil. Essa é a situação no primeiro trimestre desse ano. Então, se tiver colocado aqueles 11 milhões, ela teria ultrapassado o mínimo de 70%. Então, não fui eu que mexi no orçamento. A prefeitura classificou lá. Essa despesa aqui está sendo paga com a fonte 118, só que a descrição dessa despesa é exceto o Fundeb, ou seja, não pode colocar. Então, isso significa que aquele valor que já foi pago, que já foi pago, daqueles 11 milhões que já foi pago, aquele sim vai estar dentro do cálculo dos 25%, que nós vamos ver mais para frente. Mas, para o cálculo do Fundeb, a situação da prefeitura é essa, ou seja, a prefeitura não aplicou, nesse primeiro trimestre, 14 milhões de reais de recuso do Fundeb. Aplicou de forma equivocada, de forma errada, não no que tem que ser aplicado. Pode passar, por favor. E aqui a gente vem falando da questão dos 25%. Então, aqui, a prefeitura, também com o remanejamento dos valores que devem ser corretos, a prefeitura investiu um pouco acima dos 25% e prevê esse ano gastar acima também, em 28,84%. Pode passar, por favor. E agora, quando a gente vê neste ano, apesar da apuração, ela tem que ser ao final do ano, ela está nessa situação, hoje, ela está aplicando 12,67%, ou seja, tinha que ser próximo de 25%, lembrando que, no final do ano passado, o Tribunal de Contas publicou a portaria à Instrução Normativa nº 2, que, dentre outras coisas, é para fazer o acompanhamento da apuração ao longo do ano e o valor não aplicado no período determinado na Instrução Normativa tem que ser recompensado no período seguinte. Então, é como se, para os próximos três, no próximo trimestre, a prefeitura, além de gastar 25%, ela tinha que gastar mais 6 milhões a mais. É basicamente isso que ela deveria fazer se ela for seguir a Instrução Normativa, o que a gente acredita que dificilmente isso aconteça. Pode passar, por favor. E aqui nós vamos deixar claro para todo mundo aqui que, em 2002 e 2014, o Tribunal de Contas da União disse uma questão, ele já deu o seu parecer, sua opinião relativa à contribuição social do salário e educação. Por quê? Porque na lei do salário e educação fala que os recursos não podem se utilizar para pagamento pessoal. Só que o Tribunal de Contas da União falou assim, um terço do recurso arrecadado é da União, dois terços é de estados e municípios. O Tribunal de Contas da União é competente para fiscalizar um terço. E quem é competente para fiscalizar os dois terços são os tribunais de contas. Então, a vedação para aplicação com o pessoal aplica-se apenas à parcela de um terço, à parcela da União. A parcela de estados e municípios vai depender do entendimento do Tribunal de Contas. E aí, em 2016, dois anos depois da última decisão do Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais deu o seu parecer falando que não há impedimento para se destinar a cota parte estadual ou municipal para a remuneração de pessoal, desde que as atividades desempenhadas pelos servidores, sejam da área FIM ou na área MEI. Ou seja, aquele servidor que está da Secretaria de Educação, mas está cedido para outra secretaria, não pode receber seu salário pago com recursos da sala de educação, também não pode com recursos do Fundeb ou dos recursos próprios da educação. Então, aqui é só para deixar claro. Por quê? Porque esse recurso é mais uma fonte de recurso para pagamento de pessoal, que aí é onde a gente entra no próximo slide com relação ao reajuste de 33,24%. Esse cálculo foi feito com base no orçamento previsto para 2022. Certo? Então, se fosse aplicado os 33,24% sobre a despesa total com o pessoal da educação, ou seja, englobando todos os servidores que estão lotados na Secretaria de Educação, na escola, fora da escola, mas estão lá, os encargos sociais, tudo, todas essas despesas. No final do ano, a prefeitura tinha que se virar para arrumar R$ 4,7 milhões. Esse seria o resultado. Por quê? Porque, além de ter um impacto de cerca de R$ 19 milhões, ela tinha em caixa no dia 31 de março desse ano, R$ 15 milhões, sendo quase R$ 6,00 relativo à fonte Fundeb e à fonte dos 25%, exceto Fundeb, e mais R$ 3,00 milhões do salário-educação. Então, aí faltaria este valor. Mas, como a gente viu lá, que buscar esse recurso adicional não vai ser nenhuma dificuldade, porque a gente já viu que metade das principais fontes de receita estão crescendo 20% ao ano. Ou seja, bem além da expectativa da previsão da prefeitura. Então, isso aí, ao longo do ano, não teria nenhum problema em relação a isso. Pode passar, por favor. E aí é só para um pouquinho detalhar, que, e esse valor também, é considerando o pagamento desde o dia 1º de janeiro. É um valor relativo desde o dia 1º de janeiro. se você for considerar, desconsiderar os meses de janeiro a maio, aí o recurso que tem disponível dá e sobra. Se, por exemplo, não tiver a questão do retroativo. E, como a prefeitura já concedeu um reajuste de 10,96%, entendeu? Para atingir os 33,24%, seria mais um reajuste de 20 e poucos por cento. E aqui a gente tem que lembrar o seguinte, se o orçamento previsto pela prefeitura for se concretizar, vai ser executado exatamente como ela planejou, então, para o valor que ela está pensando em gastar com a educação, ela poderia ali, sim, dar um reajuste de 25%, que estava dentro do limite do orçamento que ela previu. ou seja, faltaria dar um reajuste de 12,76% para a categoria, que aí ela vai atingir certamente o que ela previu para o ano. Aí faltaria mais, um pouco menos de 10% para chegar aos 33,25%. Então, ou seja, a própria prefeitura consegue informar na sua previsão orçamentária que ela tem recursos para reajustar todas as despesas de pessoal em um valor de até 25%. E, com o recurso que tem em caixa hoje, que tinha em caixa no dia 31 de março, é possível cobrir isso o ano inteiro, só com os valores que estão no caixa, no dia 31 de março. Você cobre esse reajuste de 25%, referente ao impacto do ano inteiro. E aí ela teria mais meses para frente para poder acompanhar a sua arrecadação e conceder o restante do reajuste dos 25% para a categoria. E aqui vamos, só para agora finalizar, aqui é só para vocês terem um entendimento de quem são atualmente considerados profissionais de educação básica e que podem receber o recurso na parcela mínima de 70%. Pode passar. A primeira definição que está na lei do Fundeb é sobre a remuneração. A remuneração significa o quê? que é os pagamentos devidos aos profissionais da educação básica em decorrência do efetivo e exercício integrante da estrutura quadro tabela de servidores. Ou seja, a questão que foi dita pela vereadora Lavina do plano de carreira é importante por conta disso. Porque, se o auxiliar de serviço, o motorista, não tiver previsto no plano de carreira, ele pode ser pago com a parcela máxima de 30%. Mas, se ele estiver no plano de carreira, a partir de agora, ele pode ser englobado no pagamento de 1.70%. Pode passar, por favor? Caio fala que agora a definição dos profissionais de educação básica, que foi alterada na lei do ano passado, na 14276, que agora praticamente trabalha em educação, não tem mais questão de escolaridade, não tem mais exigência de escolaridade. trabalhou na educação e é profissional na educação básica. Pode passar, por favor? E a questão do efetivo exercício. Então, você tem que ter um vínculo formal. Ou seja, terceirizado, que a prefeitura paga para uma empresa pagar, essa pessoa está fora, porque não tem vínculo direto. O contratado, ele tem. O contrato temporário, tudo isso tem esse vínculo. Então, pode passar, por favor? Então, é isso. você precisa basicamente ter dois requisitos para integrar a parcela mínima de 70%, que é o quê? É ocupar um cargo na educação que conste no plano de carreira e ter vínculo com a prefeitura. Então, pontos importantes para vocês com relação ao reajuste de vocês e a utilização e a forma como a prefeitura está registrando isso daí, que eu acho que, inclusive, a Maria José Mariano, acho que ela deve estar alerta com relação à forma como está sendo, pelo menos, para o Tribunal de Contas, registradas as despesas com o Fundeb, ela pode confrontar isso no próprio Conselho. Questionar isso, porque foi equivocado. Não foi equivocado, porque isso já estava, antes, a gente já tinha identificado isso no início do mês de abril e permanece. Aquela despesa de 9 milhões, em abril, ela estava em 5... Quando a gente consultou em abril, ela estava em 5 milhões e pouco e agora já aumentou para 9. Entendeu? Então, você está registrando de novo, desse jeito. Então, não é um equívoco. Está equívoco que é se você registrou, aí aparece lá embaixo no Tribunal de Contas as alterações que foram feitas, as retificações que foram feitas. Isso não consta lá. Então, vocês têm que acompanhar de perto isso e vendo que é possível, sim, que a prefeitura conceda algum reajuste maior para vocês de 10,96%, como é a mesma lega que tem recurso para a educação, mas não tem nada que impeça que esse reajuste seja concedido, seja qual o valor que ele vai dar além do 10,26%, 10,96%. Então, agradecer mais uma vez o convite de estar aqui e espero que tenha esclarecido um pouco a situação de vocês lá no município. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Diego, pela apresentação. dos dados relativos à prefeitura municipal de Lagoa Santa, dados assustadores. Por isso que é importante cada vez mais nós nos apropriarmos a discussão de orçamento, cobrar efetividade e transparência. Nós temos aqui na Assembleia um projeto de lei que se chama Fundeb Transparente, de modo que os recursos do Fundeb, todo mundo, pode acompanhar a sua execução. O dinheiro é público, a informação tem que ser pública. Agora, esconde tanto, no caso do Estado, nós temos que procurar no relatório, não sei onde, onde está o link, até que você consegue achar. Nós temos que inverter essa lógica. Aqui nós escutamos que o governo do Estado defende o pagador de imposto, o pagador de imposto tem o direito de saber para onde está o seu dinheiro. E na dinâmica da completa ausência de transparência dos recursos, no caso, esse curso da educação Fundeb, que deveria estar sendo investido na valorização dos profissionais. O Fundeb está pagando tanta conta atualmente. Muito obrigada pelas informações. E como os servidores de Lagoa Santa têm baixos salários. É comprovado ali na técnica quando você diz que 33% de reajuste equivale a 5% de toda a despesa de pessoal da prefeitura. A situação é gravíssima. Então, agradecer suas considerações. Eu quero registrar a presença aqui conosco do membro efetivo da comissão, deputado professor Cleito, que está aqui conosco presencialmente. Quero convidar a Maria José, Maria José, presidenta do Conselho do Confundeb de Lagoa Santa, Maria José Mariana, ela está conosco virtualmente, de passar a palavra para as suas considerações. Maria José, mais uma vez, muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui conosco. Bom dia a todos. vocês me ouvem? Sim. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a Beatriz Serqueira, Denise Romano, a equipe jurídica do Sindicute por nos acompanhar na luta que temos travado com a administração pública de Lagoa Santa no que diz respeito ao não cumprimento das leis e a subtração de nossos direitos. A nossa situação em Lagoa Santa, como bem disse o Diego, é muito grave e como ratificou a Beatriz, é uma situação difícil de acompanhar. Quero dizer aqui que como representante do Conselho do Fundeb, os trabalhos deste Conselho são colocados ou enquadrados, na maioria das vezes, pela gestão como um mero figurante. Qualquer tentativa de acompanhamento mais efetivo as reações da gestão é de reafirmar que o nosso papel é de acompanhar e não de querer administrar, fazer o papel da gestão pública. Então, a todo momento o Conselho é preterido, reenquadrado, para não cumprir o seu papel. Infelizmente, isso é fato. Desta forma, este Conselho encontra dificuldades para atuar. Contudo, nossas ações têm sido contundentes na fiscalização das folhas de pagamento e denúncias foram encaminhadas à Câmara Municipal e também ao MP no que diz respeito à distribuição dos recursos do Fundeb de forma arbitrária e inadequada. Foi o que foi apresentado pela Marcele. Lá em novembro nós tivemos essa distribuição desse recurso cada servidor que eles escolheram pagar, que eles escolheram pagar. Receberam valores diferentes e valores altos e isso sem nenhuma explicação. E quando o Conselho busca explicação as respostas são evasivas de forma que não explicam, infelizmente. Então, nós fizemos o encaminhamento dessas denúncias para a Câmara Municipal, para o Ministério Público, para que fossem averiguadas. Encaminhamos também a respeito da biblioteca pública, sabidamente pública, mas que por uma lei de 2003, lei 2292, ela é denominada Biblioteca Municipal, Biblioteca Escolar Doutor Mundi, e fica num terreno próximo à Escola Doutor Mundi, considerado como sendo anexo, próprio da escola, mas todos nós sabemos que a biblioteca atende à população de Aguacin. E os servidores constam na folha de pagamento do município. Isso já foi encaminhado à Câmara, já foi encaminhado ao Ministério Público, e ainda não obtivemos respostas. Além disso, o Diego apontou aí que não consta informação sobre o número de contratados, mas a folha de pagamento, Diego, eu quero agradecer também a você pelo seu detalhamento de toda a situação da nossa cidade, e dizer o seguinte, a folha de pagamento, um terço é de servidores contratados. E isso não consta aí nessa documentação. Como membro do Conselho, a favor de pedir de Denise, como indicação de Denise Romano, eu estou participando de uma capacitação da Confederação Estadual de Trabalhadores da Educação, justamente para ampliar o meu conhecimento em relação ao meu dever, estando no Conselho do Fundeb, porque é muito complicado para nós leigos acompanhar detalhadamente o que acontece. E Diego apontou coisas aí que a gente fica de queixo caído em relação às arbitrariedades que eles conseguem camuflar muitas vezes para nós. E é isso, a gente tem acompanhado, tem lutado para manter o nosso trabalho, as prestações de contas, Diego, do primeiro trimestre foram travadas porque houve um problema no sistema, essa é a fala da Secretaria de Educação, houve um problema no sistema no lançamento do sexto trimestre que travou o lançamento dos dados do primeiro trimestre que foi feito há poucos meses atrás, dias atrás, agora nós recebemos essa semana a documentação do segundo trimestre para análise e é o que a gente está agora viabilizando fazer com os demais conselheiros. E fizemos todos os questionamentos das contratações excessivas porque isso aponta para a necessidade de um novo concurso público, a gente percebe essa necessidade, a situação no município é muito grave porque as condições de trabalho, como disse Marcele, elas são precárias, exaustivas e quem está no município está pedindo exoneração e quem percebe a nossa situação como servidor não quer entrar, então é muito grave e a gente prevê assim, eu pelo menos vejo situações sérias para o nosso município para daqui para frente em virtude desse posicionamento da prefeitura de não nos ouvir, de não nos respeitar, de não querer se sentar à mesa conosco. eu lhe coloco à disposição, quero agradecer mais uma vez ao Diego pelos seus esclarecimentos e dizer a ele que eu continuo contando com o apoio dele, abrindo os nossos olhos naquilo que a gente precisa se atentar mais. Maria José, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e participação conosco, ao final nós faremos encaminhamentos aqui como comissão, que espero que possam contribuir, inclusive com o trabalho do próprio Conselho e com a luta por transparência em relação aos recursos públicos. Vou passar as considerações agora para Sabrina Ribeiro, a Sabrina é vereadora na Câmara Municipal de Lagoas Santa, seja bem-vinda, Sabrina, te passo a palavra para as suas considerações e que é o debate. Bom dia a todos, bom dia, deputada, agradeço o convite, em nome da qual cumprimento todos os presentes, os demais que estão assistindo também. Eu aceitei o convite para vir, a gente foi procurado diversas vezes lá na Câmara Municipal pelos servidores públicos, principalmente da educação, com relação às pautas que eles têm e eu acho que é dever nosso, como vereador, tomar conhecimento e acompanhar de perto, eu vejo essa audiência pública como uma oportunidade ímpar para que a gente adquira mais conhecimento e possa inclusive fomentar a nossa opinião com relação às atitudes que a gente tem que tomar daqui para frente. Então, no mais, é só agradecer mesmo e colocar à disposição. Obrigada, vereadora. Passo as considerações agora da Denise e de Paula Romano, coordenadora-geral do CINDIUT Minas Gerais. Seja bem-vinda, Denise, com a palavra para as suas considerações. Bom dia, obrigada, deputada Bia, pela presteza em convocar, em aprovar o requerimento e convocar esta audiência. Cumprimentar os companheiros aqui da mesa, cumprimentar a Lavínia, professora, cumprimentar a vereadora Sabrina, cumprimentar a Betão, Marcelo, Diego e todos que nos acompanham e as companheiras aqui da categoria que estão aqui. E eu queria iniciar a minha fala justamente por este recorte das companheiras que estão aqui e as que não puderam vir e que são integrantes da comissão que negocia junto com o CINDIUT, que tenta negociar, na verdade, junto com o CINDIUT, junto à Prefeitura Municipal de Lagoa Santa. Quero dizer que todo o processo de perseguição que está sendo empreendido pela Prefeitura contra essas mulheres, essas professoras, essas auxiliares, auxiliares de turma, auxiliares de serviço, especialistas, é um processo de tentar calar a categoria para que essas informações que nós estamos trazendo aqui hoje pelo nosso DIEESE, o Diego é da subsessão do DIEESE, do CINDIUT, não cheguem ao conhecimento das pessoas. O combate feito pela administração municipal a tanto as servidoras quanto ao Conselho do FUNDEB é de causar, deveria causar constrangimento à administração municipal e deveria também, e aí vou de público aqui aproveitar a presença de duas vereadoras, Lavínia já sabe desse nosso posicionamento, porque ela acompanha as nossas assembleias, lá sempre está conosco, é vergonhoso o que a Prefeitura tem feito com as trabalhadoras em educação, com o processo de perseguição, e que nós precisamos de outros atores políticos da cidade que venham na defesa das professoras, das professoras, das auxiliares, de todas que estão sendo perseguidas pelo governo municipal. Porque abrir sindicância e convocar para prestar esclarecimentos professoras que só queriam, que só querem organizar a sua categoria e lutar por melhores condições de trabalho e de salário para alimentar a sua família, não pode ser tratado como se fosse um crime sendo cometido. E o mais grave, nós temos uma servidora que foi demitida e em Lagoa Santa é assim, estou muito à vontade para dizer isso aqui, porque nós já dissemos isso para a prefeitura na reunião que aconteceu, que foi uma reunião só de escuta, só a nossa escuta, a prefeitura não nos disse nada, só nos ouviu. As pessoas são demitidas por telefone, as pessoas são convocadas para irem prestar esclarecimentos na Secretaria de Educação por áudio. Tem uma servidora que foi transferida, está doente, está afastada, ousou pegar um microfone para falar das condições de trabalho e foi transferida. Nós não sabemos para onde ainda, porque nem isso, acho que não foi, a servidora não foi informada de para onde ela iria. Então, é muito grave o que está acontecendo. É uma cidade próxima a Belo Horizonte, nós não estamos falando do sertão, não que isso seja normal, nós não estamos falando de uma cidade longínqua, onde a informação não chega, onde não tem legislação, onde as pessoas estão lá só sendo governadas sem acesso a nada. É uma das maiores cidades com uma arrecadação fantástica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, rodeada por outras cidades que já praticaram reajuste de 33,24 para a categoria toda esse ano e que acha que é uma ilha. E o que nós estamos fazendo aqui, nós não estamos aqui para ir principalmente aqui, e nós dissemos isso na audiência com o desembargador também. A disputa aqui não é a disputa de quem a prefeitura reconhece como representatividade, porque a categoria nos reconhece e é isso que nos interessa. mas nós queremos trazer um processo de escuta da reivindicação que a categoria apresenta há anos para a prefeitura e que não é ouvida. Não é ouvida. E toda a discussão e todo o questionamento que é feito se torna disputa. A prefeitura tenta fazer com que se torne outro tipo de disputa que não o interesse dos trabalhadores em educação do cumprimento da legislação. Então, além dessa vergonha da perseguição feita, que ainda está no campo da sindicância, nós estamos, o Sindhute está prestando toda a assistência, toda a assistência na defesa, no acompanhamento dessas servidoras, mas é criminoso o processo estabelecido pela prefeitura. Eu vou dizer para vocês por que a Adriana não chegou aqui. A Adriana, o nome dela, estava lá como presença confirmada. Hoje de manhã ela recebeu uma ligação, ela ia passar por uma perícia médica que estava convocada para amanhã, eles ligaram para ela e anteciparam a perícia. Então, as pessoas que estão aqui, que não tiveram a liberdade ou a segurança de vir aqui no plenário da comissão, no plenário José de Alencar, em uma audiência pública convocada pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, com a presença de três deputados titulares da comissão, as pessoas estão com medo de serem retaliadas pela administração por terem tido coragem de vir aqui, aliás, por estarem aqui e por eventualmente se tiverem a segurança, e elas não têm, de falar aqui em nome da categoria. É o medo que está estabelecido no município. Cortar o ponto de quem ganha salário mínimo, porque é isso que aconteceu, o ponto está cortado. O ponto está cortado de paralisações que foram feitas na justeza da reivindicação do piso, na justeza da reivindicação do 33.24 de reajuste para todos, na justeza de perguntar como foi feito um rateio. Sabe como foi feito o rateio? Primeiro, a prefeitura não admite que fez rateio, porque ela não encaminhou lei municipal para a Câmara Municipal para fazer rateio, mas ela fez uma gratificação que deu um outro nome sem passar pela Câmara e que escolheu quais seriam os trabalhadores que teriam direito sem nenhum critério, sem nenhuma discussão, sem nenhuma transparência, nem com a categoria, nem com a Câmara Municipal, nem com o Conselho do Fundeb, porque ninguém é o eu acho. Eu acho que tem que ser isso, eu acho que tem que ser aquilo, eu acho que as professoras do núcleo têm direito, eu acho que as auxiliares não têm direito, é tudo no eu acho. então é muito grave o que está acontecendo no município e, além disso, da perseguição, um processo também de criminalização da luta, porque judicializa antes mesmo que o processo, parece que aprendeu, teve uma boa escola aqui com o governo do Estado de Minas Gerais e nós já temos uma experiência de lidar com esse tipo de medida, e eu vou dizer para a Prefeitura de Lagoa Santa, a mesma coisa que nós dissemos ao governo do Estado de Minas Gerais em todos os processos de judicialização, de estrangulamento do sindicato através de bloqueio de contas e etc. Não nos calarão, porque nós somos muitos, muitas, na verdade, a maioria das mulheres, vou falar sempre com o gênero feminino, porque nós somos a maioria, nós somos muitas e estamos em todos os lugares. então a política do medo em 2022, apesar de estarmos em um governo federal que implanta medo, em um governo do Estado que quer destruir a educação pública, os municípios também estão resistindo, como o Estado resiste e como nós vamos resistir a essa tragédia que foi para a educação, esse governo do Bolsonaro. Então não nos calarão, não nos calarão e nós vamos denunciar como já estamos fazendo para toda a cidade, com carro de som, com material nosso, com as nossas historinhas em quadrinho, que viraram até pauta. Daqui a pouco vai ter que ter outra audiência, viu, deputada? Porque nós fizemos um material bem pedagógico, as professoras querem usá-lo para a aula, daqui a pouco vai ter o áudio lá dizendo que não pode, que não pode entrar um material em quadrinho para discutir a realidade das trabalhadoras em educação no município de Lagoa Santa. Também pedimos o acesso ao projeto de lei do plano de carreira, que parece uma novela, que não é de hoje, não vem de antes dessa gestão. E mais respeito, mais respeito, porque o que nós vemos em todos os períodos, independente, uns mais, outros menos, no município, é tratar as trabalhadoras em educação como se fossem objetos da prefeitura. E, pior, tratar as servidoras auxiliares, as servidoras de serviços gerais, que são dos cargos elementares, de formação mais elementar, e as auxiliares, que não são professoras, mas são cobradas como se fossem professoras, que atendem os meninos do zero a três anos, tratá-las como se elas fossem pessoas escravizadas, que não têm direito a nada, não têm direito a recesso, não têm direito a abrir a boca, não têm direito de discordar, não têm direito de reivindicar. reivindicar. E hoje nós estamos aqui desta audiência, e aí todas as companheiras que estão aqui e as que não estão, que estão respondendo sindicâncias, são 11 companheiras que estão respondendo ao processo de sindicância pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, através das medidas do prefeito e da secretária de Educação. É importante que isso fique muito claro. Não são pessoas, não são sujeitos indeterminados. É o prefeito que foi eleito e a secretária de Educação que foi nomeada pelo prefeito que se encontra nesse processo de confronto e de conflito com as trabalhadoras em educação que ousaram se organizar, ousaram lutar. Então é isso. Não nos calaram. Sindicato não nasceu com o CNPJ, Sindicato nasceu na luta lá em 1979, na época da ditadura. Então nós vamos continuar fazendo a luta necessária. E, se for necessário, faremos, sim, mais greves, faremos mais atividades, faremos mais paralisações para mostrar à Prefeitura que ela não pode implementar, através do medo, a sua política de falta de transparência, para não dizer outra coisa, com os recursos públicos, conforme foi demonstrado aqui pelo nosso companheiro, pelas contas. É o Diese analisando as contas que a Prefeitura declara, os números que a Prefeitura fornece. Ouso dizer que na região metropolitana não deve ter outra Prefeitura com um índice tão tranquilo de comprometimento, de folha, em relação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal do que a Prefeitura de Lagoa Santa. Então, os recursos existem. O medo implementado na categoria é para que ela não ouse, para que ela não dispute o recurso, para que ela não dispute e outros vão disputar, porque, para terminar, e depois pedir, depois podemos informar melhor aqui a comissão, tem um edital já de terceirização dos serviços gerais, da prestação dos serviços gerais no município, em que cada servidor lá no edital está dizendo que custa mais de R$ 3 mil para o município pagar para a empresa, mas esse não é o salário que os servidores recebem de serviços gerais, é um salário que se aproxima pouco mais ou pouco menos do que um salário mínimo. Então, são essas as considerações. Agradecer a iniciativa da comissão de nos ouvir aqui e trazer para toda Minas Gerais, porque isso vai ser reprisado nas páginas da Assembleia, no YouTube da Assembleia, a situação vergonhosa, caótica, que a educação se encontra no município de Lagoa Santa por responsabilidade do prefeito e da secretária municipal de educação. Agradecer a presença também da Lavínia, nossa vereadora professora, da Sabrina, e dizer que nós precisamos da Câmara Municipal para que fiscalize as contas do município de Lagoa Santa e nos ajude a fortalecer o conselho do Fundeb, que tem essa função e que está sendo rechaçado nas suas atribuições pelos desmanos da secretaria junto e junto com o prefeito. Obrigada. Obrigada, Denise. Lembrando que o prefeito foi convidado para estar conosco aqui nessa audiência, lembrando também que a secretária municipal de educação foi convidada a estar conosco nessa audiência. e me parece que até o momento, além de não comparecerem, não nos chegou nenhuma justificativa. Queria pedir o pessoal para verificar, mas foram convidados de modo que nós pudéssemos aqui na comissão fazer o debate necessário. Grave, todas as questões trazidas aqui à audiência, eu já tinha conhecimento porque estive em uma audiência na Câmara Municipal e essa questão que a Denise traz, professor Cleiton, deputado Betão, é exatamente não se investe o Fundeb na valorização dos profissionais, na carreira. Não faço concurso por isso, não é, gente? Não faço concurso porque o concurso dá ao trabalhador o direito a uma política de carreira, de valorização pela formação, pelo tempo de serviço, pela avaliação, ao ser avaliado, ele é valorizado na carreira. Então, não fazer concurso é uma medida de precarizar a situação daquele trabalhador e nunca lhe dar direito à carreira. Então, todo servidor que é contratado, além de viver na instabilidade, na insegurança de um contrato que é sempre temporário, ele fica privado do direito à carreira. Então, não realizar concurso é para baratear, é para investir menos o dinheiro da educação na educação. E a outra disputa que nós temos visto, e lamentavelmente, é o próprio governo do Estado que abriu essa corrida, é você pegar o dinheiro da educação, que deveria ser investido em valorização, vencimento básico, reajuste do piso, política de carreira. Você pega esse dinheiro que deveria ir para essas políticas e paga a empresa, terceirizando ou fazendo gestão privada. É o caso do projeto Somar, aqui em Minas Gerais, que eu vou alertar. Pode se espalhar para o Estado inteiro. Gestão privada. Não é gestão... Eu não vou nem dizer gestão privada, gestão de empresa, porque a gestão privada dá uma falsa ideia de que as crianças terão acesso a uma educação privada. Não é disso que se trata. Se trata de pegar dinheiro da educação, transferir para empresas que são criadas para assumir gestão de escola. E que, já no início desse ano, a empresa, a OES, que assumiu a gestão das três escolas da região metropolitana de Belo Horizonte, já enfrentam denúncias do Ministério Público do Trabalho. Porque as empresas não honram compromissos básicos como pagamento de salário, pagamento de direitos trabalhistas, pagamento de auxílios, que ela mesma prometeu. Encontrei com uma professora outro dia, que mora na região de uma das três escolas, e que me disse, Beatriz, como caiu? Como caiu a relação da escola com a comunidade? Como está tudo mais difícil? Então, a situação é gravíssima. Por isso que não investe o dinheiro do Fundeb em educação. No caso do Estado, também não investe o dinheiro do Fundeb em educação para fazer o leilão que está sendo feito sobre municipalização. 86 milhões, 13 milhões, 89 milhões, os lances estão variando de município a município. Eu quero passar as considerações ao deputado professor Clayton, que está aqui conosco participando das atividades da comissão e é membro efetivo da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Casa. Deputado, Vossa Excelência, a palavra. Obrigado, presidenta. Bom dia. E, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa de trazer a essa comissão, a essa casa, uma discussão tão importante. Meu bom dia também, minha saudação ao nobre amigo, deputado Betão, membro efetivo dessa comissão. Quero saudar também aqui as vereadoras Lavina Rodrigues de Oliveira, também aqui ao meu lado, vereadora e professora Sabrina, a Marcele, que representa aqui a diretoria executiva da FIT, e, mais uma vez, também agradecer a presença do Diego, do Dieese, que tem prestado um serviço à população mineira de qualidade, com informações sempre muito técnicas e que dão a essa comissão uma tranquilidade naquilo que a gente vai debater. A minha querida Denise Romano, fique imaginando o seu coração de líder sindical, de professora, diante de tantas injustiças que têm sido cometidas contra os profissionais de educação em Minas Gerais. E esse caso de Lagoa Santa aqui, ele é estarrecedor. Também todos que estão na mesa, aqueles que se fazem presentes aqui no auditório de Zé de Alencar, aos profissionais de educação de toda a Lagoa Santa, à comunidade escolar, saudar aqui também o representante do vereador Fabiano, meu amigo Fabiano, leve o meu abraço a ele, que não seria diferente. Fui informado aqui pela professora Sabrina, que está na luta também, na Lavina, desculpa, professora Lavina, que está na luta também por essa questão do município. Deputada Beatriz, eu não sei quantos municípios estão nessa situação, mas eu fazia uma pergunta para a professora Lavina aqui, que se pelo menos apareceu onde foi parar o recurso do Fundeb do município. Porque no Estado a gente está vendo onde está aparecendo reforma de quadra, carteira nova, mãos dadas, e por aí vai, projetos somar, ônibus, está chegando aí para deputados da base do governo distribuindo ônibus a turma de direito, investimentos que são importantes, mas não deveriam ser tirados do bolso do servidor público. E aí a professora Lavina me informa que lá em Lagoa Santa você tem uma estrutura boa, a infraestrutura é boa, mas nesse exato momento a gente não tem nada nesse sentido. Por exemplo, eu estive em uma audiência pública em uma Câmara Municipal de uma cidade do interior onde se descobriu, a Câmara descobriu que o que deveria ser feito em termos de rateio do Fundeb no ano passado, no final do ano, o prefeito resolveu comprar nove vans, deputado Betão. Agora, o que eu estou estarrecido com Lagoa Santa? Com essa manifestação que foi enviada à Câmara Municipal. Eu queria lê-la aqui. E o prefeito não está aqui, presidenta, nem a secretária de Educação, mas eu queria dizer para o prefeito e para a secretária de Educação que não é o servidor de Lagoa Santa que deveria estar com medo. Seu prefeito só não tem CPF. O senhor não tem propriedade no seu nome? O secretário de Educação é o seu CPF que está na reta. E as suas propriedades? Porque o que o jurídico fez com os senhores, com o senhor e com a senhora, eu não conheço o procurador do município, eu não sei se ele quis fazer uma defesa aqui, Denise, mas o que o senhor assessor jurídico da prefeitura fez é uma das maiores aberrações jurídicas que eu vi nos últimos tempos. Eu queria ler aqui, deputado Betão, a professora Lavina que me mostrou, eu estou estupefato, assustado. Eu não conheço o advogado com toda vênia, mas o senhor deveria rasgar o seu diploma. Não tem vênia nenhuma. Não tem vênia, não é? Então, ele deveria rasgar o diploma dele e voltar para o banco da faculdade, porque eu sou historiador, eu não sou da área de direito, mas o mínimo de conhecimento sobre as leis educacionais que a gente tem. Ele fala que não pode ser cumprido aqui o pagamento do piso, porque a lei 11.494.2007 foi revogada expressamente pela lei número 14.113 de 2020, o que significa dizer que atualmente não existe lei que estabeleça os critérios para cálculo de atualização do piso. E continua aqui. Se parasse por aqui, a gente dava até um desconto. Mas, olha, segue aqui o parecer do jurídico da prefeitura assinado pelo prefeito Rogério. Prefeito do céu. Prefeito do céu. Estão colocando o senhor numa situação que daqui a pouco só vai poder sair algemado dessa prefeitura. Eu não estou exagerando, é questão legal. Veja só. Assim, atualmente, não existe amparo legal que resguarde a concessão e a estipulação na esfera municipal de piso salarial aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica para o exercício 2022, tendo em vista a revogação expressa da lei 11.494.2007, a qual, por força do artigo 5º da lei 11.738.2008, era utilizada para atualização do referido piso salarial. Desculpe até rir, porque não tem outra reação. Não quero nem quebrar a decora aqui, mas a vontade que dá é gargalhar diante disso aqui. Eu quero fazer alguns comentários para mostrar que há um manifesto equívoco por parte desse parecer. Vamos lá às questões legais. Primeiro, a Lei 14.113, de 2001, que é exatamente a lei que institui o novo Fundeb, que, consequentemente, embora tenha revogado a lei que está aqui 11.494, 2007, senhor prefeito, senhora secretária de Educação, a lei nova vai manter o valor do piso do magistério que, consequentemente, é reajustado anualmente. Não sei se o advogado de vocês aí já ouviu falar em VAA. disse, não, dá um toque nele, prefeito, que está arrebentando com o senhor. Valor anual por aluno, que está previsto no artigo 6º da nova lei. Ou seja, o critério de reajuste no VAA foi mantido e a lei do piso assegura a revisão anual do seu valor e outorga ao Ministério da Educação a avaliação dos custos anuais de alunos para fins, inclusive, de complementação para os entes que não possuem condições financeiras de implementá-lo. Fica claro. ou seja, nós não estamos falando de um recurso próprio da Prefeitura de Lagoa Santa. Nós estamos falando de um recurso que vem do Ministério da Educação e que cabe ao senhor prefeito, à senhora secretária de Educação, colocá-lo em prática conforme a lei. É importante esclarecer, senhor prefeito, senhora secretária de Educação e aqueles que aqui estão presentes, que o artigo 206 da Constituição Federal, que foi uma opção lá dos constituintes de 1988, impõe que as ações voltadas à manutenção e desenvolvimento do ensino passam por uma política de valorização dos profissionais de educação. Isso é claro, está na Constituição. Assim, negar o piso significa negar a vigência de um artigo que está também em vigência pela Constituição de 1988. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ele vai julgar que compete à União, ele ratifica que compete à União estabelecer o piso das categorias profissionais. Estamos falando de uma lei federal. O descumprimento do piso do magistério, vejam só, o que ele acarreta? traz medidas drásticas contra a administração municipal. A primeira dela é que, de acordo com o decreto da Lei 201, o prefeito que nega cumprir a lei federal, estadual, porque está na nossa Constituição, ou municipal, ele comete uma infração político-administrativa. logo, cabe à Câmara Municipal já pedir um julgamento do seu prefeito caso ele não cumpra aquilo que está na lei. Segundo, que o descumprimento de lei federal, caso os servidores venham a ingressar em juízo e obtenham sentenças favoráveis de custos de processo honorários de advogado, geram lesão ao erário e podem, em última análise, serem questionados pelo Ministério Público Local. Eu, se fosse professor de Lagoa Santa, eu já estava agora, nesse momento, procurando o advogado, ingressando com uma ação individual, que depois pode se transformar em uma ação coletiva. E quem vai pagar o seu advogado depois? Exatamente o senhor Rogério, prefeito municipal e a senhora secretária de Educação. Fica aqui a dica para vocês. É importante reforçar que a valorização do magistério é uma opção da Constituição e a interpretação das regras deve-se dar da forma sistemática, levando em consideração o conjunto de leis e não apenas aquilo que, eventualmente, possa ser favorável ao gestor, desconsiderando os valores fundamentais relacionados à educação. Quando eu coloco que é o CPF dele que está na frente, que é o nome dele que está na frente, que é o CPF da secretária, que é o nome dele, inclusive, quando o prefeito deixa a gestão e está correndo ali uma ação contra ele, ele pode, lá na frente, perder as suas propriedades para pagar aquilo que foi gerado de custas advocatícias para os servidores. Então, não são vocês, servidores, que precisam estar com medo. Quem deve estar com medo nesse momento? Aliás, se eu estivesse no lugar dele, eu não estaria com medo, eu estaria apavorado. Eu estaria ali preocupadíssimo porque o parecer que foi enviado à Câmara Municipal é de uma das maiores aberrações jurídicas que eu vi nos últimos tempos aqui na história recente de Minas Gerais e do Brasil. Senhor prefeito, reveja os seus conceitos porque, senão, o senhor corre um grande risco de perder tudo que o senhor construiu ao longo da sua vida, cometendo uma infração grave contra a Constituição, contra uma lei que não revogou simplesmente a anterior. Essa lei foi criada exatamente para dar maior valorização profissional, estabelecendo que 70% dos recursos que advêm do Fundeb devem ser exatamente colocados na composição salarial de todas as categorias que estão ligadas diretamente à educação. Que dia é hoje? 24. 24 de maio de 2022. Guarde esse dia, senhor prefeito, senhora secretária de Educação, e não digam que o deputado professor Cleito e essa comissão de educação não avisaram o senhor. O senhor está sendo muito bem avisado e recurso do Fundeb não é para o senhor fazer aquilo que vem da sua cabeça, é para fazer aquilo que está na lei. Contem com o meu apoio. Grande abraço. Obrigada, deputado. Professor Cleito, a gente escuta coisas estranhas mesmo. Esse documento, eu tive o desprazer de conhecê-lo quando estive em Lagoa Santa durante a audiência promovida pela vereadora Lavina. A gente escuta e lê coisas estranhas que não poderiam fazer parte de uma administração pública. No sábado, eu estava participando de uma audiência pública no município de Carangola que discutia a questão da municipalização de matrículas que o município quer por seis milhões de reais, ele quer receber, e o Estado quer repassar junto com um pagamento de seis milhões de reais para o município. E lá, a empresa contratada pelo município para apresentar como fosse algo positivo, conseguiu dizer aos vereadores que um dos argumentos para municipalizar é que tinha um projeto de lei na Câmara dos Deputados que ia tornar o ensino fundamental obrigatório só para o município. Sim. E o outro argumento que eu ouvi várias vezes é o Estado tentando argumentar que não há o que se fazer com os contratados, que ficaram lá, são 60 contratados, que ficaram desempregados, que perderão o posto de trabalho. Não há o que se fazer porque o STF já julgou inconstitucional a contratação, utilizando aquele julgamento que aconteceu antes da legislação que nós aprovamos aqui em 2020. Então, gente, a gente promove audiências exatamente para que o debate seja feito, porque, quando você não tem debate, quando você não tem contraditório, você encontra aberrações como essa. Uma empresa contratada pela prefeitura vai no poder legislativo e argumenta que vai municipalizar, porque existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados sobre tornar obrigatório o ensino fundamental para o município. Quer dizer, ele antecipa a votação de todos os deputados federais, antecipa o desejo do presidente da Câmara Federal, porque essa empresa já entendeu que o presidente da Câmara vai pautar esse projeto, que o projeto já está ok em todas as comissões e já antecipa a sanção do presidente da República sobre esse projeto. Assustador. Por isso que a gente se dedica a promover os debates, o contraditório. Quero lembrar mais uma vez, o prefeito de Lagoas Santa foi convidado a estar nessa audiência. Se ele não pudesse vir presencialmente, ele poderia ter vindo virtualmente. Se ele não pudesse participar, ele poderia ter designado um representante para ver. Da mesma forma, a secretária municipal de educação foi convidada a estar presente conosco. Poderia ter participado presencialmente, poderia ter participado virtualmente, ou poderia ter encaminhado um representante que pudesse aqui falar pela gestão da secretária municipal de educação. Então, a situação é vergonhosa, é absurda, é irresponsável, chega, esbarra na ilegalidade, eu sugiro, deputado, que nós elaboremos convidar, possamos fazer em conjunto, os três deputados aqui da comissão. A gente, em geral, aqui promove encaminhamentos, pedido de providências, pedido de informações, se regimentalmente nós pudermos, acho que nós deveríamos aprovar um requerimento informando ao prefeito a legislação do piso salarial. A gente não está pedindo informação, a gente vai informar. Quem sabe, assim, ele compreenda melhor a legislação em relação ao piso salarial profissional nacional. Vou passar as considerações para o deputado Betão, vice-presidente da nossa comissão, mas, antes, me permitam fazer o registro do Guto Malta, vereador do Partido dos Trabalhadores em Ponte Nova, que está aqui conosco. Uma gentileza, uma honra, ter vossa excelência aqui nos trabalhos da nossa comissão de educação. Gratidão. Deputado Betão. Obrigado, presidente. Bom, quase... Boa tarde, não é? A todas e todos. Boa tarde. Os vereadores presentes aqui, deputados, companheiros sindicalistas, companheiras sindicalistas. Vamos votar a estante. Antes de eu falar sobre essa questão aqui de Lagoa Santa, já que nós estamos aqui entre educadores, na sua maioria, eu queria chamar a atenção de uma situação que pode ocorrer hoje na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara Federal, que vai tratar de um projeto de lei do deputado general, Peter Nelly, que dá nova redação ao artigo 206, inciso 4, e acrescenta o terceiro artigo 207 da Constituição Federal, que trata do pagamento de mensalidades nas universidades públicas brasileiras. E que, se for aprovado, se for ao plenário e aprovada no plenário, vai ser feita uma média do que se paga nas universidades particulares, uma série de exigências, ou seja, uma tentativa que a elite brasileira já tenta há muitos anos, que é de praticamente privatizar a universidade, torná-la, em vez de público, uma universidade paga. Então, é interessante a gente estar acompanhando esse processo, e nós já temos as entidades se organizando para barrar essa tentativa desse governo federal que mantém o seu pique de tentar destruir as atividades públicas, as atividades públicas aqui no Brasil. agora, sobre essa questão de Lagoa Santa, gente, assim, é estarrecedor mesmo, viu, deputado Cleito, professor Cleito, pelos relatos que foram dados aqui das negociações, esse prefeito deve estar se achando o último Guaraná gelado de um deserto escaldante, não é? Porque ele está passando por cima de tudo, está fazendo qualquer coisa, porque existem, situações parecidas em outros municípios, a gente que roda muitos municípios aqui em Minas Gerais, a gente está sempre perguntando sobre essas questões, sobre a questão do rateio, sobre a questão do pagamento do reajuste de 33, sobre o mesmo, se está sendo pago o piso, conforme os nossos entendimentos, tem muita controvérsia com relação ao pagamento do piso proporcional e integral, tem muita, teve muito problema com a questão dos rateios, aliás, a primeira questão do rateio que teve problema foi a própria secretária estadual de Educação, que faço questão de lembrar, a Bia, que, em uma audiência pública, aqui, nesse auditório, 1º de dezembro de 2021, indagada sobre como seria pago o rateio, ela falou que não ia pagar o rateio nenhum, porque ia ser usado para pagar o 10º, terceiro, aí começou a meter o pau no pimentel, no coitado, aí passa um tempo e foi lá e pagou o rateio, só pagou o rateio, só que aquilo ali acabou sendo utilizado por vários prefeitos para usar a mesma argumentação, então nós temos diversos municípios que pagaram o rateio, outros que não pagaram, e que eu acho que nós precisamos avançar na discussão da lei do piso nacional do magistério, para torná-la Bia, mas que não haja de forma alguma por parte dos prefeitos das suas administrações, interpretações sobre a lei do piso, que é isso que vem ocorrendo sistematicamente, e aí usam da força de contratação dos cargos, dos profissionais da educação, para tentar conter a política do medo, como alguém disse aqui, acho que foi a ser, da política do medo sobre os trabalhadores, na possibilidade de não recontratá-lo, que é outra aberração que a gente encontra nos sistemas de ensino aqui em Minas Gerais e no país. Quero dizer para a vereadora Lavínia e para a vereadora perdão Sabrina, que, por exemplo, na minha cidade, nós conseguimos fechar um acordo com a prefeita Margarida Salomão, do PT, que vai pagar os 33,24%, de forma parcelada, e depois, no ano que vem, de forma, essa diferença será retroativa. retroativa, então, já começou a pagar 10,06% a partir de 1º de maio, retroativa a janeiro, aí vai ter em setembro um outro percentual, em novembro, e no ano que vem paga a diferença do retroativo, completando e tendo condições de pagar os 33 para todas as pessoas, os ativos, aposentados, pensionistas. Ou seja, existem formas de se negociar e fazer esse pagamento que é devido aos profissionais da educação. Nós tivemos aqui também com Marília Campos em contagem, eu não sei exatamente o formato, mas também há o acordo para ser feito. Então, presidente, eu acho que deveríamos, não sei ainda de que forma nós podemos discutir, depois, insistir nessa situação aqui de Lagoa Santa, porque é tanta aberração que se a gente puder, a Assembleia, a Comissão de Educação, insistir sobre esse prefeito e a Secretária de Educação, ela pode servir para outros municípios também terem uma referência na solução desse problema. Então, nós vamos tentar achar de que forma que nós podemos, se nós podemos, por exemplo, em vez de convidar, convocar o prefeito da Secretaria de Educação para estar presente aqui nessa, obrigatoriamente, aqui na Assembleia Legislativa. porque não pode ter uma pessoa que faça um prefeito com tantas aberrações por escrito ainda e ficar impune. Então, eu termino aqui, me solidarizando, obviamente, com os trabalhadores da educação de Lagoa Santa, colocando nosso mandato à disposição, e vamos tentar achar uma solução para essa cidade, que é da região metropolitana. República de Lagoa Santa, deputado Betão. Obrigada. Sobre outra Constituição. Me parece que lá, além de outra Constituição, também tem outra legislação sobre educação, piso salarial, Fundeb. Grave, não é, gente? Grave a situação. Eu passo para as considerações. A Lavina, a vereadora Lavina, quer fazer uma consideração antes de nós fazermos os encaminhamentos dessa audiência. É só reforçar que a todos os momentos de conversa, de diálogo, de tentativa de diálogo com o prefeito, Rogério Velar, ele reforça a importância que nós, vereadores, procurássemos os deputados federais. Que essa lei tem que partir de Brasília. Então, eu encaminhei para o deputado do partido, o presidente do partido, João Vídeo Xavier. Encaminhei também, estive em Brasília, deixei com o excelentíssimo senhor deputado federal, o presidente da Comissão de Educação. O nome é até difícil, é Kim Kataguiri, não é isso? Kataguiri. Foi protocolado lá no dia 29 de abril de 2022. Deixei no Congresso. Também deixei com o deputado, o excelentíssimo senhor deputado federal, Paulo Abiáquio, que é um deputado da base do prefeito. Encaminhei para o excelentíssimo senhor senador, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O Senado estava fechado, que as atividades estão sendo ainda online. Então, encaminhei via por e-mail. Então, reforçando que a Comissão de Educação está à disposição, trabalhando e acompanhando todos os processos. E gostaria de fazer um pedido aqui, que não é só referente à questão do recurso do Fundeb, mas que interfere na vida de vários servidores do município de Lagoa Santa, que é o direito à licença sem vencimento. Nós perdemos vários servidores do município de Lagoa Santa que precisavam se afastar. Existe a legislação, existe isso garantido no plano de carreira, no estatuto do servidor. E o prefeito alega que o Tribunal de Contas e que só vamos conseguir retornar com a licença sem vencimento se os deputados dessa casa fizerem alguma ação. Então, vou encaminhar um ofício por escrito e solicito uma intervenção de vocês, porque ele alega que o Tribunal de Contas proibiu a questão da retirada da licença sem vencimento. Então, temos N servidores que solicitam esse pedido à Câmara utilizando o direito deles, que é afastar por algum motivo particular. E isso está proibido. E vários servidores entraram com a ação e perderam. Então, gostaria de uma atenção especial de vocês também nesse sentido. Lagoa Santa também tem Tribunal de Contas próprio? Pois é. Tem Constituição própria, deve ter Tribunal de Contas próprio também, mas a gente verifica qual o encaminhamento, Lavina, para acolher essa justa reivindicação. Deputado Betão? Não, não. Não, não. Vai virar uma chacota. Bom, mas eu quero reforçar que o espaço da Comissão de Educação continua aberto ao prefeito, à secretária municipal, que foram convidados a participarem desta audiência. Então, continua aberto. Caso avaliem que seja interessante trazer os esclarecimentos sobre tudo que foi trazido aqui durante essa audiência, a nossa comissão permanece aberta ao diálogo, ao debate, ao contraditório. A prefeitura não falou porque ela não apareceu, nem o prefeito e nem nenhum representante por ele designado. Eu sempre tenho essa dificuldade, porque, de fato, às vezes a agenda do prefeito pode ser uma agenda que já estava comprometida, não acho que nós tenhamos que ter intolerância em relação a isso. Mas ninguém da prefeitura poderia representar o prefeito para esclarecer, para escutar, para ver que encaminhamentos... Eu tenho sempre essa dúvida. Ninguém de uma administração municipal inteira. Então, nós vamos aos encaminhamentos agora. Nós podemos votar requerimentos que são oriundos desta audiência. Os demais nós já votamos em fase própria. Então, passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Nós vamos apresentar um requerimento conjunto sobre a questão das informações sobre o piso, mas, antes, eu passo a presidência ao deputado Betão para colocar em votação os requerimentos que foram construídos da minha visita e participação na audiência pública em Lagoa Santa, promovido pela vereadora Lavina, bem como do debate que os participantes trouxeram a essa audiência. E, na sequência, nós votamos o requerimento sobre, fornecendo informações à Prefeitura Municipal sobre o piso salarial profissional nacional e os seus reajustes. Deputado Betão. Requerimento de Comissão nº 12.409, barra 2022, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Lagoa Santa a pedir de providências para que seja cumprida na Rede Municipal de Ensino a Lei Federal nº 11.738, 2008, em seu parágrafo 4º do artigo 2º, que determina a carga horária de 1 terço de hora atividade. Também da deputada Beatriz Serqueira, requerimento que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Lagoa Santa a pedir de providências para que seja realizado concurso público para preenchimento de cargos vagos na Rede Municipal de Ensino, tendo em vista o grande volume de contratação temporária de profissionais com vínculo precário. Da deputada Beatriz Serqueira, requerimento que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Lagoa Santa a pedir de providências para que seja aberto o processo de negociação com os profissionais da Educação da Rede Municipal, junto ao sindicato representante Sindicato de Mg, a fim de que possam ser negociadas as reivindicações da categoria. Da deputada Beatriz Serqueira, requerimento que pedido de providências seja encaminhada à Prefeitura de Lagoa Santa, pedido de providências para que seja aplicada a Lei Federal nº 11.738, 2008, que garante a aplicação do piso salarial profissional nacional e os seus reajustes anuais como política remuneratória de valorização dos profissionais da Rede Municipal de Ensino. Também da deputada Beatriz Serqueira, requerimento que seja encaminhada ao Prefeito de Lagoa Santa a pedir de informações detalhadas sobre a utilização dos recursos do RATEI do Fundeb do ano de 2021. Da deputada Beatriz Serqueira, requerimento que seja encaminhada à Prefeitura de Lagoa Santa, pedido de providências para que sejam anulados todos os processos de sindicância administrativa e ou processos administrativos instaurados contra os profissionais da educação da Rede Municipal que aderiram à greve da categoria por se tratar de medida de perseguição aos trabalhadores e trabalhadoras. A deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada à Prefeitura de Lagoa Santa, pedido de providências para que o plano de cargo, salário e carreira que está sendo elaborado, seja previamente discutido e negociado com os profissionais da Rede Municipal de Ensino por meio do Sindicute, que é a entidade sindical representante da categoria. A deputada Beatriz Serqueira, requerimento que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, pedido de providências para que os recursos do Fundeb sejam utilizados no pagamento da remuneração dos profissionais da educação municipal como forma de valorização dos trabalhadores e trabalhadoras e conforme determina a Lei Federal 14.113, barra 2020. E, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada ao Ministério Público do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais as notas taquigráficas da 17ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, na Rede Municipal de Ensino de Lagoa Santa para Conhecimento. Pergunto se algum deputado ou deputada gostaria de destacar algum desses requerimentos. Não havendo manifestação, nós vamos colocar em bloco, a votação em bloco dos requerimentos. Os deputados e deputadas que concordam com os requerimentos permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Proposta do requerimento em conjunto, assinado por mim, deputado Betão, e deputado professor Cleiton. A deputada e os deputados que subscrevem requer que seja encaminhada ao prefeito do município de Lagoa Santa a cópia integral da Lei Federal 11.738, de 2008, a Lei Federal 14.113, as notas técnicas e pareceres do Tribunal de Contas do Estado, que tratam do direito ao pagamento do piso salarial profissional aos profissionais da educação, como forma de política remuneratória e de valorização destes trabalhadores, demonstrando que há legislação para o cumprimento dos reajustes e atualização do piso salarial no município. Esse é o requerimento assinado por nós, três deputados. Algum deputado tem posição contrária a esse requerimento? Não havendo requerimento, está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da Lavina Rodrigues de Oliveira, vereadora e presidenta da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Lagoa Santa, Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sinjute MG, Marcele Amador Dias, diretora executiva da FIT, Diego Severino, assessor técnico do DIESE, Maria José Mariano, presidenta do Conselho do Confundeb de Lagoa Santa, Sabrina Ribeiro dos Santos, vereadora. Lamentamos a ausência da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa e da Secretaria Municipal de Lagoa Santa, que convidados não estiveram conosco e nenhum representante. Determino a lavratura da ata. Agradeço a presença da categoria, que esteve conosco acompanhando os debates, os requerimentos foram aprovados e, com isso, esperamos nos somar a essa luta importantíssima da educação do município. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Uma boa tarde a todos nós.